O grande mestre de teatro, Stanislavski, disse Aprendam a amar a arte em vocês mesmos e não vocês mesmos na arte. Os nomeados para terem o melhor ator de teatro este ano são Carlos Balvarez em Uruguay. Aprendam a amar a arte em vocês mesmos. A felicidade é uma pérola tão rara neste oceano aqui em baixo. Tu tinhas-nos dado essa pérola, pescador celeste, essa joia assim preso. Luís Miguel Sintra, a ela. Um grande mestre de mim. Mas mas... faz para os princípios. Bicho das mãos, mando-me um peso, estico no meu pescoço, estico na bochecha esquenta, estico na bochecha direita, que não ponha para fora a minha língua, mas faça de mim um papo para 15 milhões de homens. Mas é bem que eu não sou justo que eu tenho que decidir. Estou prévio para o melhor autor, melhor ator, associado três autores para Luísa Miguel Sintra. Agora devia ter pedido para alguém vir a receber por si, não é? Agora é mais difícil de falar. Queria dizer que me é particularmente agradável também receber um prémio por este papel. É um papel difícil, pelas referências que contém à prática da Igreja e à instituição da Igreja, e é um papel difícil, sobretudo, por se tratar de um autor como o Geninho. Já fiz três espetáculos com o texto do Gené. O Gené é um antisocial, é o homem que se calhar foi capaz de melhor definir a responsabilidade política dos artistas em geral e dos artistas de teatro em especial. É um autor que sempre admirei como um provocador. Dar corpo a uma personagem tão estranha e tão provocatória como a personagem do El foi um prazer enorme para mim. E, de certa maneira, só me lancei a dirigir um espetáculo com uma varanda, com uma das peças mais conhecidas dele e mais importantes. Vou fazer um papel como esse. Depois desejo já ter feito muitos, e por respeito, para com o meu próprio trabalho. Gostava de dizer aos meus colegas de todos os atores que, por favor, não se esqueçam nunca de que, como diz João de Anoar em um dos seus filmes, a nossa profissão é a mais bela profissão do mundo. Obrigado. 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 Obrigado.